O que os satélites mostram, Victor? No momento, merda nenhuma. Eu perdi o sinal. Ei, sabe o que nunca perde o sinal? Papel. Certo, essa rota aqui deve nos levar direto pro vulcão. Só deve ser meio irregular. Vamos continuar, então. Certo, certo. O que estamos procurando aqui? Bom, no mapa tem umas estruturas ao redor do vulcão. Postos abandonados, umas torres de vigilância. Torres de vigilância? Evra era o homem mais procurado do mundo. Se ele estava escondendo alguma coisa por aqui, faz sentido vigiar. E uma dessas torres ficou bem no vulcão. Com o tesouro do Avery? Estou vendo umas ruínas à frente. Esperem aqui, eu vou dar uma olhada. Então, Victor, você ainda viaja muito? Eu tento. Tento escolher trabalhos que me tirem do computador. Estava de falando, meu. É surpreendente o quanto os negócios estão comparando a internet. Aposto que tem muita opção para se lidar. Claro, mas eu prefiro falar com os clientes cara a cara. Isso é difícil numa sala de bate-papo falando com o mestre das antiguidades 37. E aí? Ah, nada demais. Vamos continuar. Com essa nossa sorte, qual a probabilidade de o vulcão entrar em erupção? Zero. Está extinto. Pode confiar. É a primeira coisa que eu olhei quando decidimos vir pra cá. E também o preço do aluguel de uma quarta por quarta. Espera, você ali está me dizendo que realmente fez uma pesquisa? Você não pode ser o sabe-tudo sempre, garoto. Ei, olha o início. Uma caverna secreta atrás da cachoeira. Senhores, estamos numa aventura virada. Quantos anos tem? Sete? Então, Victor, como é que você conhece tão bem a Bahia do Rio? Bom, a primeira vez... E no processo de negociar o suborno, ficamos amigos. E prometi voltar pra visitar em alguns anos. Olha, talvez... É um bilhete. Beleza, vamos continuar. É a primeira vez em anos que tomo dois vans em um dia. Aquela é uma fonte que dá pra chamar de fama. Vamos, 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 vamos lá, vamos, 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 vamos. Pronto. Fiquem aí. Eu espero aqui com o Sam. Vamos dar o fora daqui. Tá, garoto. Só não derruba a gente. Ei, vai devagar. Se mantém no centro. É, vocês aí estão dando palpite demais pro meu gosto. Vai dar certo. Ah, qual será o limite de peso dessa forma? Com esses rangidos, acho que tá bem próximo do limite. Ah! Tá tudo bem. Tudo tranquilo. E aí, nossa. Um pouquinho de retiro ao alvo. Para o alvo e avante. Não, vira aqui. Não estamos indo pra lugar nenhum. Ok. Eu tô pegando o jeito. É isso aí. Ha-ha! Nossa! Ai, minha coluna. Olha, a marca é de pneu. Quem sabe o quanto? Vou dar uma explorada. Ei, olhem lá em cima na colina. Tem uma torre ou algo assim. Ah, agora sim. O Victor, o que vocês estavam discutindo com o cara da locadora? Ah, seu irmão insistiu pra pegar uma 4x4 com guincho. Então, gastou no guincho, mas não gastou na suspensão. Tá de boa. Ei, é importante. Dirigir na terra, pode chover, pode ter lama. Eu aposto que a gente nem vai usar essa porcaria de guincho. Ah, segura em filha. Calma! É, vai devagar, galera. É. Então, Lenda, você acha que o Avery, o Tio e outros piratas portaram os tesouros e vieram atacar por quê? Por quê mesmo? Vai saber, né? Talvez pra se proteger, as autoridades britânicas estavam no pé deles. Claro. Talvez ele ajudou os caras a subir. Tipo, o cara levava jeito pra esconder as coisas. E... vai! E... não. Ah, pelo menos tentou. Vamos olhar aquela torre. Eu vou junto. Até que tem bom estado pra uma coisa de centenas de anos. É, com certeza são ruínas da época do Avery. Sam, olha. É o símbolo do Christopher Condon. Capitão do Dragão de Fogo. Operava fora de Madagascar na época do Avery. Então, o Avery recrutava capitães piratas pra quê? Pra serem vigias? Isso não faz sentido. Não, não faz. Talvez cada capitão fosse responsável por uma torre e por fornecer os homens pra isso. Seja lá o que for, essa não é a nossa última parada. Ah, a casca saiu. Enrolaram alguma coisa em volta da árvore. Sabiam que nosso carro tem um guincho? Ah, jura? Não sabia. O que vai fazer com isso? Não sei ainda. Ali. Isso vai servir. É, isso foi divertido. Mais íngreme do que parece. Beleza, preparados? Vai lá. Lá vamos nós. Íngreme. Íngreme. Tá vendo, senhor? O guincho valeu muito a pena. Subimos uma colina. Ainda não vi muita vantagem. Bom, ainda não. Uma conquista de cada vez. É, eu só comemoro as grandes. Aproveitem a vista, senhores. O guincho valeu muito a pena. Uau. Espetacular. Imagine só. Você vem pra cá, um pirata rico. Bem longe do seu governo opressor. Coitadinhos dos piratas oprimidos Só queriam matar e saquear em paz Não, não, só queriam ser homens livres Bom, se você vai procurar um lugar para viver isolado da sociedade Poderia escolher um bem pior Tá demorando para chegar nesse vulcão Tenha paciência, paciência Sabe como esses piratas chegaram aqui? Tiveram que sair da Inglaterra, navegar por Brasil e cruzar o Atlântico até a África do Sul Sam, eu já volto Nathan? É, dá licença Tá, tudo certo Então, como eu estava falando E conseguiram tudo isso com mapas, tabelas e olhando para as estrelas Ei, você está ensinando o padre a rezar missa A questão é que está mais fácil É Ainda está demorando para chegar Estou atirando em pedras Cheguei nesse nível Ei, olhem só aqui Ah, merda, para, para Estou vendo eles O que tem lá? Os militares andando de um lado para o outro Missão da Nadine? É Filha da mãe Parece que acharam um posto da antiga colônia Mas o errado, não é? É, essa é a boa notícia Quer dizer que tem notícia ruim, então O único jeito de chegar ao vulcão é passando por eles Ah, merda Nós temos uma vantagem Qual o plano, Nathan? Só me siga Qual o plano? E afins vai? P1 Ah, é que for isso? A vez É, não. Mas não tem prov choque Ouviu Quãele Ouviu 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 Ngô Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. E aí? Nada demais, eu te mostro no hotel. Sam, você tinha um guarda que te ajudava, por que não usou ele pra falar com a gente? Ah, eu perguntei, pedi pra ele mandar uma casa, um correio. Não recebi. Foi porque o diretor da prisão viu, me deram uma surra, nunca mais teve que trabalhar. Mas soube me virar quando o diretor me botou na mesma cela que o Alcazal. Ou foi bem como ele imaginava? Droga! Viu a fumaça? Opa, Shoreline, vai com calma. Mais idiotas da Shoreline. Claro. E aí? Opa! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?